Mas não é o caso, não é o que eu vou fazer. No entanto, sabemos, Sónia, que a nossa representante do Eurofestival da Canção... A Filipe. Cantou o fado. Cantou o fado na conferência de imprensa. Não sei se exatamente vamos ter a oportunidade de assistir a esses momentos agora, mas certeza absoluta que com o Pedro Brangela deixou mais algumas palavras de entusiasmo. Olá Pedro, olá Filipe. Olá a todos na Praça da Alegria. Aqui a Filipe a chegar à sala de conferências do Festival da Eurovisão da Canção. Acabou de ter o segundo grande, grande ensaio da semana e agora vai voltar a enfrentar a imprensa europeia e responder algumas perguntas sobre a sua performance e sobre as suas expectativas, certamente. E em mim só segue o desejo de chegar para-te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para-te abraçar. Se forças a favor, qual a loucura que mata a sede a flor de ternura? Se forres luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Mas entre tudo o que amostas, sempre a vida Só quero pelo amor Sejas vida minha Dar amor para vocês É falado Ter algo no fim do mês É falado Chegar a casa cansado Deitar-se para o lado E a mulher a ver E nada a poder fazer É falado E não a poder correr O que é a necessidade de ser É falado Bravo! Lívia Fizeste a imprensa europeia toda a cantar É falado É verdade Uma pergunta que eu não estava à espera Que foi falarem dos Almooraria, não é? O grupo de facto do qual eu fiz parte Que é um grande beijinho para eles E de facto perguntaram E acho que fez todo o sentido pô-los a cantar Acho que sim Mas estavas à espera que a imprensa regisse desta maneira? É sim, normalmente é um fato que quando nós cantamos Fomos os portugueses a cantar Agora, assim desta maneira, não É preciso passarmos ao final, Pris O que é que tu tens a dizer a todas as pessoas lá em casa? Vamos lá apelar aos vossos familiares e amigos Que vivem no estrangeiro, nos países da Europa No dia 24 de maio Quando estiverem a ver o festival Mudem para os canais do vosso país Na altura de votar Podem ver através da agenda nacional Na altura de votar Mudem para o canal do vosso país E votem em nós Precisamos dos vossos votos Mudem para os vossos 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 v